40 anos, este foi o tempo que a dona Carla precisou esperar para ver o serviço de recape asfáltico sendo feito no conjunto Rui Virmont Carnaciale, na Zona Norte, bairro onde ela mora desde a década de 70. A chegada dos caminhões do Sindepar, o consórcio público responsável pelos trabalhos, animou a moradora, que garante, o serviço diferenciado que usa a técnica do micropavimento veio em muito boa hora. É a primeira vez que eu vejo o caminhão do asfalto aqui no nosso setor e a gente estava precisando muito porque estava muito buraco e o asfalto estava muito ruim. Seu Antônio foi outro, que apesar de olhar com desconfiança para o asfalto reformado, aprovou os trabalhos. É, não é, o certo mesmo é passar as pão, mas se não pode, então passou isso aí, então mais ou menos. É, mas para poder receber o micropavimento, o asfalto não vai poder estar assim não, cheio de buracos e rachaduras, parecendo até, olha só, uma teia de aranha. Antes, a prefeitura vai precisar realizar por aqui um serviço conhecido como reperfilagem, mais ou menos o que já foi executado ali do outro lado da avenida, que recebeu uma camada fina de massa asfáltica. Só depois disso, os caminhões do consórcio estarão liberados para trabalhar. A Secretaria de Obras reconhece que é um trabalho dobrado, que vai demandar mais tempo, mas destaca que os trechos contemplados pelo micropavimento terão a vida útil aumentada em até quatro anos. Quando é aplicado o micropavimento, ele vai impedir que a umidade penetre no pavimento, que é isso que prejudica, que se você tiver uma fissura no asfalto e a água penetrar, ele vai facilitar a degradação do pavimento e por isso que fica abrindo buraco. Isso aí vai fazer o que? Impermeabiliza a capa asfalte, que dá uma vida útil, que nós estamos estimando aí de três a quatro anos, que é muito importante para a cidade, porque são três, quatro anos, nós não precisamos voltar naquele lugar para tapar buraco. O serviço de micropavimento também já chegou a outros bairros aqui de Londrina, São Lourenço, Tarobá e Jatobá, na região sul, e aos Jardins Brasília e o Oriente, aqui na Zona Leste. E como a gente pode perceber, o asfalto está parecendo até um tapete, mas muitos outros locais que também sofrem com a buraqueira não vão ser contemplados, pelo menos dessa vez. Um desses tantos exemplos está literalmente aqui do nosso lado. É só a gente atravessar a rua e cair aqui no Jardim Alá. Olha só a situação das vias do bairro, totalmente esburacadas. Não custa muito, já estão aqui pertinho. Gera muito problema e barulho, inclusive passa caminhões e vai fazendo buracos cada vez maiores. Para atender estes trechos mais complicados, que estão espalhados pelos quatro cantos da cidade, a prefeitura ainda espera pela liberação de 20 milhões de reais por parte do Paranacidades, o programa de financiamento do governo do estado. A verba foi prometida pelo governador Beto Richa no mês passado, mas só deve sair mesmo em 2018. Com esse recurso nós vamos conseguir fazer uma grande área de pavimentação, são 530 mil metros quadrados de pavimentação na cidade, são mais de 70 quilômetros de pavimentação e são 700 quarteirões, vamos dizer assim. Esse recurso, ele é para fazer, não micropavimento, ele é para fazer recap asfáltico. Então nós vamos estar fazendo recap asfáltico aonde? Principalmente nos locais que, como eu disse, há muitos anos não vem recebendo. A intenção é recuperar toda a massa asfáltica da cidade em até três anos. Uma promessa feita pelo prefeito Marcelo Bellinati, numa entrevista exclusiva ao Balanço Geral e reforçada na solenidade para o anúncio do serviço. Para que a população fique tranquila, que é um trabalho que começa agora e só para quando nós recompusermos, reasfaltarmos, recapiarmos, toda a cidade de Londrina que tem esse problema. Vai ser um longo trabalho, começa agora e não para mais. Obrigado.